E pra falar pra você sobre oportunidade, seja uma revendedora de sucesso. E a S.A. Acessórios está sempre pensando em novas coleções que combinam com os mais diversos estilos. Do mais clássico até o mais moderno, né, Everton? Mostra as peças da S.A. que eu estou usando hoje aqui na TV Tambaolha só. Conjuntinho completo, viu? Colar, brinco, pulseira, anel, tudo da S.A. Acessórios. E não esqueça, a S.A. continua com a promoção da abertura de cadastro. Levando R$ 600,00 em peças, você só vai pagar R$ 255,00 à vista. E ainda pode comprar sem sair de casa. Entre em contato agora. Olha o WhatsApp aí na tela. Você pode também acessar o site da S.A. através do QR Code que está aparecendo aí na tela. Através desse site, você tem acesso ao catálogo completo de peças da S.A. Não perde tempo. Manda uma mensagem agora. Olha o WhatsApp aí na tela. 988-584-439. E escolha as suas peças preferidas da S.A. Acessórios. E escolha as suas peças.